Fala galera, apaixonado por TZIL, tá aí ó, mais uma etapa do campeonato da TV de 32 Sétima etapa Aí ó, vamos acompanhar essa brincadeira aí Aí galera, passou a primeira vassourada agora Dá um alô pro Tavim, que marcou no ponto e não apareceu Pô Tavim, você é um medroso mesmo, hein Não pode nem falar que tá duro, que o bebê se colar Atrasou o torneio aqui pra poder te esperar Todo mundo reclamando aí Todo mundo reclamando, tá Porque eu queria dar carona a ele, não foi? Você é um vacilão Tá achando que eu não ia te filmar, né Tem alguém foragido aí não, né Só me comunicar que eu embaça o rosto depois O que que tá tendo ali, tá dando dinheiro, porra? Tem dono não Tá rifando aí o TZ Caralho, cara, rifando muito não Alguém foragido aí não Tô filmando, hein Me avisa pra me tampar o rosto depois A foto, a foto É vídeo e foto Foi Pode sair na tua frente A foto, a foto, a foto e vídeo 50 reais pra passar a foto depois Mano rico aí, me prometeu que ia na minha festa ontem Faltou Tô esperando ele até agora Tô boladão Quando for mexer na gola dele Eu vou balançar de sacanagem Aquela foto, aquela foto Oi Mas cuidado Eu vou balançar de b mooi E eu vou balançar de balançar O que é isso? Aí galera, passou a segunda vassourada agora Tá cantando, tá cantando? Aquela foto esperta Claro, pode botar, é vídeo e foto, pode botar, amor Esse aí é o dono do mito, sem vida, relíquia Relíquia? Cara, é pintar fudido mesmo Nem Tá aí galera, a última vassourada aconteceu agora Desculpa a correria Tô ficando correndo aí porque tô ajudando o Nem aí a vassourar Desculpa a correria Ajustando a roda aí galera, pra ir pra final Tá tranquilo agora? Rebentou já né? É galera, final da sétima etapa aí, vamos acompanhar essa parada aí Vamos que rola Onde rumo a TV Sai daí cara Bora rapaz, vamos cantar pra ele, bora Sai daí Sai tá pra ele, bora rapaz Aí, a final Aí galera, tá acontecendo aí, ó Deve tá com seis minutos, eu acho Seis ou oito minutos Da final O negócio tá maneiro Aí galera, tudo olhando lá, mano Camisa 10 e Cruel cantando Aê Fala aí galera, aí ó Amigo Everton, qual o sobrenome? Everton Lopes Everton Lopes Se inscreve no canal do amigo Amigo nem aí, dando uma força É menino Se inscrevam no canal do cara O cara tá aí fazendo a cobertura do torneio aí E vamos que vamos É isso Everton Lopes Se inscrevam no canal, dá o like É isso E vai ter que me dar um tizinho bom depois Já é Porra, já é Cabelinho não é? Tá, mas ninguém escuta Bora Quero ir embora Vamos, vamos, vamos Vamos A profese aqui, ó Desfinalista de hoje aí, ó Da sétima etapa Do campeonato da TV de 32 Vamos começar aí, ó Com o 15º lugar Travesso Com 30 canso Arthur Vai lá, Ti Arthur Travesso 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 Olha pra cá Oi 14º lugar, sem nome 46 canso Tiago Silva Tiago Silva Quebrou Não, é mulher aqui Ela quebrou Vai, caralho Ah, não, é você não Olha pra cá, Tiago Vai pra lá, mulher Ô, Ney, aparece aí Tu vai falar que tá com ciúme depois Não, 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 não Não, não, não Entra aí, Ney Bati na foto Ô, Ney, entra aí, bate na foto Altremedeira, altremedeira Décimo terceiro lugar Capa preta 61 canso Proprietário burro Ô, Gutão Aquele café até foi feito, hein Décimo segundo lugar Guerreiro 76 canso Décimo pequenino É o outro É o outro É o outro Entra bem antes Entra bem antes Põe aí Põe aí, cara Pede ganhando Ele já pegou o troféu Mas já foi, já Foi mal Décimo lugar Yamazaki 92 canso Ô, Ney, não Não, não, não Olha só Vou entrevistar aqui O que é que o Lucas faz de errado? Não, não Ah, Ney, não Ai, Ney, não O que é que o Lucas faz de errado? Ah, o Lucas, tá aí Morreu Ai, Lucas Vai te dar uma aula depois Ai, dá, agora não O Yamazaki nunca finalizou Vamos no lugar Morre certo Com 99 canso Do Pedro Boa, Pedro Ai, tá ganhando tudo, hein Com 6 Caralho Esse cara é rápido Pois é, é rápido Sem vida 104 canso É, Colibri Olha, é bacana, Colibri 2 dólares 2 dólares 2 dólares Aí, só se calar Colibri quase não bateu hoje, hein Sétimo lugar, Freud 114 canso Dos amigos, Walter Boa, Walter Olha pra cá, ó O jogador Walter é minhota 6º lugar, Mutante 140 canso Boa, Mutante Estou atrás de tu, hein Ô, porra Saiu do vídeo Você está atrás de tu, sacanagem Estou atrás dele Apaga aí, apaga aí Apaga aí Quinto lugar, galera Chubo quente 152 cantos Nunca rola Ai, Lucas, vai Até que fim Até que fim Como diz Tavinho Solora chegou Deu bom pra quem Deu ruim 4º lugar Cai, cara 168 Cadê o Tavinho, cara? Aí, namorão E todos os meus vídeos Sempre o Cláudio Tavinho Cadê o Tavinho, cara? Aí, agora Tô olhando pra cá Tá costume de mim, cara? 3º lugar Bilhete único Boa, Robinho Boa, Robinho Aê, Juliano, meu parceiro Aê, Juliano Boa, eu vou atacar Você também Acabou, acabou Acabou, já Esse aí Esse aí Quem é, hein? O segundo lugar Essa galera Eu vou levar pra casa Quem é primeiro? Só eu, priminha Tá bem, meu? Olha pra cá, meu Deus Vamos tirar o Jânio Segura aí pra tirar foto Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Ai Saiu com os trilhos Pode, pode Tira a foto Pode, pode Pode Até a vida se tá Na foto Rih, pô 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 Rih Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto